Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para o mesmo vídeo do nosso canal Se Destina a Economia Doméstica, cuidado com o like e dados pessoais. Pessoal, vamos estar aprendendo a fazer essa boa multiplicação, pessoal, para a gente estar economizando bastante na casa da gente. Hoje eu vou estar utilizando o detergente do mais baratinho, pessoal, do mais baratinho mesmo do mercado. Nós vamos usar 600 ml de detergente, porque 100 ml será para poder estar cortando o efeito do sal, do açúcar e do bicarbonato. E o outro detergente inteiro, pessoal, de 500 ml, nós vamos estar utilizando para a multiplicação. Vamos estar utilizando 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, açúcar. O açúcar, pessoal, é de 4 colheres, pelo menos é meio copo, né? E o sal é 6 colheres, bem cheia, pessoal. O sal sempre tem que ser acima da quantidade de açúcar, que se não desanda, viu? Usei um pouquinho desse detergente, pessoal, que estava acabando, né? Das minhas multiplicação, para poder cortar o efeito do sal e do açúcar e do bicarbonato, para não estar desandando na receita. Essa forma que eu estou fazendo aqui, pessoal, é a forma de estar cortando, né? Aquele efeito ácido, né? Do sal, do bicarbonato e do açúcar. Para não estar desandando a receita toda. Então, quanto mais eu coloco água e detergente, melhor vai ficar a minha receita. Isso aqui, pessoal, mostra para vocês, que vocês dá para poder estar lavando vazio. Na questão de dificuldade, está multiplicando da forma que for necessário. Se você está passando dificuldade, você precisa estar multiplicando, né? A melhor forma é você estar economizando. Mesmo tendo fraco, é melhor ter fraco do que não ter. Pronto. Dessa forma aqui, pessoal, eu tenho certeza que não vai estar desandando a minha receita. Eu sempre confio se tem sal, açúcar ou bicarbonato ainda no final. Certo? Já foi 4 litros de água. Nessa multiplicação. Essa multiplicação vai ser com 6 litros, pessoal. Por 600 ml de detergente. 5 litros. 6 litros. Agora que vai começar a multiplicação. Agora eu vou mostrar para vocês, porque eu vou colocar metade. A metade do detergente, vocês vão ver que já vai dar bastante espuma. Por que vocês têm que colocar o detergente aos poucos, bem aos poucos mesmo. Vou mostrar para vocês agora, pessoal, como que funciona a respeito da multiplicação. Se eu fizesse isso aqui, pessoal, aí no dia seguinte, colocar as restantes ficaria melhor. Mas como eu tenho que gravar para vocês, aí eu vou e faço a multiplicação todo dia. Olha aqui, eu já dei minha espuma. O cama já deu, mas já dá para lavar tranquilo. Já dá para me lavar vazio se eu quiser. Tá vendo? Dá menos espuma? Dá. Mas já lava. Tranquilo. Então, é uma questão de precisão, de multiplicar muito mais, né, durante o mês, para não passar falta. Você já tem como você estar multiplicando e não ficando sem produto de limpeza. Pessoal, eu novamente vou fazer o teste para vocês, colocando mais detergente, como que espuma bem mais. Vou lavar aqui e vou mostrar para vocês. Lavado, não tem sabão nenhum. Olha a quantidade de espuma, pessoal. Só um pouquinho a mais de detergente que eu coloquei. Aí vocês compreendem. Se vocês fizer, começar a fazer no dia e finalizar no outro dia, a espumação vai ser bem maior. Pessoal, eu fiz esse aqui, clear, viu? Sem xadrez. Porque eu estava sem xadrez. Mas agora eu já tenho xadrez. O próximo vai ser feito com xadrez, viu? Pessoal, essa quantidade é como que eu devolvi. Foi tão eficiente. Imagina agora. Vou mostrar para vocês o resultado. E o certo aqui, pessoal, é você misturar, misturar, misturar. Pelo menos por uns três minutos, viu? E o certo aqui, pessoal, é você misturar, 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 pelo menos por uns três minutos, viu? Pessoal, a palavrinha é abençoado no nosso canal. Deus abençoe você, sacado sua vida e não seja inscrito, amém? Aí, pessoal, olha que eu vou mais um pouquinho, tá vendo? Ó. Agora, olha a quantidade de espuma agora, pessoal. Imagina se no dia seguinte eu coloco o restante do detergente nessa multiplicação. E olha que foi do mais barato. Pessoal, mesmo estando mais fraco, vai me render doze dias. Tá? Vai me render doze dias. E eu lavo vazio somente com essa multiplicação. Então, quando vocês verem vídeo de arrumação de cozinha, vocês vão estar vendo, tá? A multiplicação trabalhando aí, ó. Para vocês não terem receita, está perdendo a receita de vocês. Aí não custa nada também não, né, pessoal? Você testar um vidrinho, então, meia receita, né? Dá para vocês fazerem meia receita. Meia receita aí no canal. Eu sempre tiro a tampinha branca, viu, pessoal? Não tiro a tampinha azul, não, porque é muito difícil estar, né, completando. Fechando a tampinha azul. Então, ó, tampinha branca eu uso funil para estar preenchendo. Eu fiz clicker dessa vez, viu, pessoal? Pessoal, quem economiza prospera muito, tá? É um real todo dia que você está economizando. Você já está prosperando 365 reais ano. Dá para vocês fazer uma boa cena, tá? Um 365 reais, né? Aí, pessoal, a minha multiplicação já está pronta. Tinha uns vidrinhos aqui com o restante, né, de detergente azul. Eu já preenchi eles também. Deixei espuma, né, na bucha de lavar o azil aí para vocês estarem vendo, né, como que vocês podem estar economizando bastante. Aqui, pessoal, vai me render 12 dias um detergente do mais barato. Numa caixa de família com 5 pessoas que vão aqui em casa, duraria, né, uns 2 dias, 3 dias no máximo. Então, quer dizer que eu vou ter 9 dias, né, de 8 a 9 dias de detergente gratuito. Como se eu tivesse lavando vazio somente com água. Vai, pessoal, Deus abençoe você, sua casa, seu querido, não, seu Deus Cristo. Não esqueça de estar curtindo, se gostou, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Quem economiza, quem economiza prospera e muito. Se você tem muito produto de limpeza, você economiza água. E a água é muito caro. Vai, pessoal, até a próxima.